Diga graças a Deus. Olha, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Tem resultados. Quando você coloca a sua fé em ação, ou seja, colocando a palavra de Deus que está no seu coração pra fora ali em ação, sinais, maravilhas e produtos acontecem em nome de Jesus. Eu não sei como você está, mas Deus já está fazendo a grande obra na sua vida desde o momento que você chegou aqui em nome de Jesus. Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos agora. Pai, nós te adoramos, Jesus. Jesus, na beleza da tua santidade, nós te exaltamos, ó Pai. Pai, ficamos a imaginar o dia que, pelo nosso nome, o Senhor irá nos chamar. Pai, tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, tenhas a liberdade de agir de vida em vida, de pessoa em pessoa. Meu Pai, é o Senhor agindo, é o Senhor transformando, é o Senhor curando, libertando, é o Senhor restaurando, pessoa por pessoa. Ah, Ele quer ouvir a sua voz. Vai falando com Deus agora. Vai falando com Deus Todo-Poderoso neste momento. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida agora. Abra o seu coração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Abra o seu coração e se apresente. Diga, Senhor, eu preciso de Ti. Diga a Ele, Pai, eu preciso de Teu morreço sobre a minha vida. Eu necessito do Teu toque, meu Pai. Da manifestação do Teu poder sobre mim. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Aleluia! Ele é poderoso, rico em glória e majestade. Aleluia! Rei dos reis, Senhor dos senhores. Abra o seu coração. Fica a imaginar o dia Em que o meu nome irá chamar Pra um lugar muito distante Onde nunca haverá Nem fome, nem sede Nem pranto Nunca haverá Nem fome, igreja, declare Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca, nunca, nunca O Cordeiro O Cordeiro Apacentará Apacentará Jesus De guia, de guia De guia Das águas da vida Pode ser mais forte Me levará Me levará O Cordeiro O Cordeiro Que está Que está No Cordeiro Apacentará Tudo Enriquecer De guia Deus De guia A luz A luz Me levará Aleluia Espírito Santo Tu és bem-vindo Vem como fogo Vem te renovar nesse dia Aleluia Fico a imaginar O dia Em que o meu nome Irá chamar Pra um lugar Muito distante Onde nunca haverá Onde nunca haverá Nem fome Nem fome Nem fome Nem sede Nem sede Nem pranto Nunca haverá Nem fome Nem fome Nem sede Nem pranto Nunca haverá É na sua voz Teclare o Coneiro O Coneiro Que está no trono Apacentará Apacentará E me servirá E me servirá Te guia Te guia Para as pontes Das águas Das águas Das águas Da vida Me levará Me levará Levanto as mãos Para os céus Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Senhor E essa liberdade Jesus Que inventaram os corações Nós buscamos A tua paz Neste momento Senhor Nós clamamos Pelo teu nome Que é poderoso Vem Senhor Sobre esta geração Vem Senhor Derramando a tua glória Sobre esta igreja Nós rendemos Louvores a ti Neste momento Pai Porque necessitamos O mover da tua glória Espírito Santo Vem encher este lugar Nos prostramos Deixem os teus pés Senhor Porque sem ti Nada podemos fazer Quebranta Senhor Derrama da tua glória Jesus Derrama da tua presença Sobre este povo Este povo Não pode sair Da mesma forma Como entrou aqui Jesus Ah meu Deus Queremos a vida Do Senhor Puras Libertações Transformações Restaurações Pai Avivamento Nos corações Jesus Ah meu Deus Alcança esta família Meu Pai Que vive em pé de guerra Meu Pai O casamento Está quase acabando Senhor Mas ainda há esperança Por isso que nós Clamamos a ti Senhor Porque só no teu nome Tem todo o poder Só no teu nome Existe a perfeita Saúde Isso Isso Vai agregar a sua voz A Ele Vai abrir o seu coração A Ele Diga pra Ele Diga pra Ele Muda minha vida Senhor Muda minha história Espírito Santo Mais 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 a tua glória Mais o mover da tua presença Levanta as suas mãos Ele é a sua voz E vai dando glória A Deus Igreja Porque o Senhor Está trabalhando O nosso Deus Ele não descansa Não Ele está trabalhando 24 horas por dia É o mover de Deus Agir em favor Na tua vida Na tua casa Vem como fogo Espírito Santo É agora É agora É o mover da glória É agora o quebrantamento É agora o arrependimento Aproveite 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 No altar Diga pra Ele Isso daqui Senhor Encha minha vida Espírito Santo Oh Aleluia Vem como fogo Levante as suas mãos E dê glória a Deus Diga Aleluia É agora O Senhor Quer te batizar Com o Espírito Santo Você que não é batizado Com o Espírito Santo É agora Encha a tua igreja Jesus Encha a tua igreja Senhor Oh louvado Seja o teu nome O nosso Muito obrigado Meu pai Porque o Senhor Continua sendo o mesmo O Senhor Não mudou Aleluia Ei E manda cantar Namastu E manda É na sua voz Com autoridade Negar E sobre o seu coração O Cordeiro O Cordeiro Que está Que está no trono Apacentará Apacentará E me seguirá Pai E me seguirá E me seguirá E me seguirá Para as fontes Nas águas da vida E me seguirá Continua com as mãos erguidas Agora comece Só agradecer Só agradeça Agradeça Vai Vai agradecendo Agradeça pela tua vida Pela tua família Agradeça pelos teus filhos Pelo teu casamento Pela porta de emprego Se você está desempregado Pela fé Já comece a agradecer Diga muito obrigado Diga muito obrigado Diga muito obrigado Espírito Santo Pelo teu agir Muito obrigado Senhor Pelo mover Da tua glória Ah E a tua presença Meu Pai Ela nos fortalece Aleluia 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 Aleluia